E aí pessoal, oi ó, nós estamos aqui na casa de anacrime, é ou não é seu ali? Estamos aqui ó, cidade histórica, estamos em mais um momento ouro, hein? Olha gente, família toda. Que coisa linda, ô Briana! Ah, você não vai com papai mais não, né? Ah, o Rex! E aí pessoal, oi ó, nós estamos aqui na casa de anacrime, não é ou não é seu ali? É! É, ô se ali! Hoje em eventos aqui em Mariana fazer um passeio aqui na casa de anacrime, nossa idérima! Anacrime, como é que você está aí? Estou bem, graças a Deus! Aqui minha filha, perdemos umas quatro vezes para poder chegar aqui, pelo amor de Deus! Ó gente, nós viemos aqui e olha quem que tem aqui com a gente, olha! Olha aqui, quem que tem aqui? Ô Briana! Oi! Sapequinha! Aí ó! Ai gente, olha que delícia, que fofura, né? É! Ó gente, viemos aqui em Mariana aqui, para poder visitar anacrime. E aí nós estamos aí, hoje né, feriado hoje, vamos aproveitar o feriado aí. Gostou, né, Caia? Gostou da surpresa? Gostei! É muito bom, gente, ó, vai ser bacana o dia, vamos aproveitar bastante, hein? É ou não é seu ali? Isso mesmo! Por que seu ali só fala isso mesmo, hein? É assim mesmo! É assim mesmo! Ah, é assim mesmo, hein? Ô gente, depois eu vou mostrar para vocês aí a visão daqui, é muito linda, viu? Nossa, bem bacana, né Anacrime? É! De manhã aqui você deve ficar maravilhada, né? Mostra só um pedacinho para vocês aqui, ó! Olha aqui, gente! Olha aqui! Que visão maravilhosa, ó! Você poder ver, ó! Olha aí! Bacana! Aqui nós estamos no bairro Cabana, né? Cabana, né Anacrime? Você poder ver aí, ó! Muito bom! Gostei muito, viu? Só foi difícil para achar aqui, o aplicativo mandou a gente para o outro bairro. Uai, não tem nada a ver! Vamos parar lá no cemité, hein? Vamos parar lá no cemité, o quê? Beleza? É, cemité Santana! É, cemité Santana! Eu respondi desse! Uai! Mas graças a Deus conseguimos enxergar a terra, eu vejo! Muito único, hein? Olha aí, gente! Família todo mundo reunida, hein? Muito bom, né? Ô, Briana! Ó, papai aqui! Que beleza, né, gente? Graças a Deus! Aí, Briana, ó! Ó, neném! 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 Ó, neném, Briana! Que lindo! Que lindo, né, gente? Que graças a Deus! E, ó, ele tá papando, hein? Tá papando tudo! Bom demais, né, amor? É bom demais, né, amor? Gente! Igual eu falei que vocês não são aqui na casa de Anacléia, fazendo esse momento histórico, né? Nossa, que bebeu, guarda aí pra sempre! Deus abençoe! E Briana aproveitando, né? A Briana tá lá cuidando da cozinha lá, ela e o filhinho dela lá! Ó lá! Isso é bom, né? Bom demais! Gente, ó, a paisagem de Mariana, ó! Bairro Cabanas, aqui em Mariana! Bairro muito bom, viu? Olha a visão, olha o panorama das montanhas aqui, as casas aí embaixo, ó! Vem pra vocês poderem ver! Olha aí, ó! No alto, vocês poderem ver aqui, ó! E a pedra! Mariana, hein? Que lugar agradável! Olha aqui, gente! Tá muito apena! Pra mim! Nossa! E aí, por lá de lá, ó! Vai pra cachoeira! Estrada ali, tá vendo? Vai pra baixo aqui! Segue ela e vai lá, pra cachoeira! Vai pra cachoeira ali em cima! Vai pra cachoeira! Vai pra cachoeira! Vai pra cachoeira! Muito bacana mesmo, cara! Isso aqui, ó! Muito bom! Gostei! Muito bom! Gostei! 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 Então já na caia mora! Já muito bom! Agradável! Muito bom mesmo! Top! 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 Muito parabéns! Nossa! Que beijão! Tchau! 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 Tchau!